Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A série que vamos falar hoje pode até não ter tido uma visibilidade a nível de Game of Thrones, mas conta com uma grande base de fãs. Sons of Anark conta sobre um grupo de motociclistas fora da lei, Badass, de uma cidade do norte da Califórnia. A série foi lançada em 2008 e era para ter apenas uma temporada, mas ganhou tanta audiência que conseguiu sobreviver por mais sete temporadas no canal FX, com direito até um globo de ouro. E é a estrela do Curiosidades em Série de hoje. E para assistir tranquilo que esse vídeo está livre de spoilers. O episódio piloto foi todo filmado com o ator Scott Glenn no papel do Clay Morrow, mas os produtores resolveram mudar o rumo do personagem e substituíram o ator por Ron Perelman. E todas as cenas do personagem tiveram que ser refilmadas. Sons of Anark originalmente tinha um título bem diferente do que conhecemos hoje. Se não tivesse rolado uma mudança ali na produção, o nome da série seria A série tem forte influência de William Shakespeare, quer ver? Tanto que o décimo segundo episódio da quarta temporada é chamado de Burn it and Purget away, uma citação tirada do ato 1, cena 5 de Hamlet, em que o fantasma do pai do Hamlet explica a ele que ele está sendo condenado a sofrer no purgatório até que ele pague todos os seus pecados. E daí os últimos episódios da quarta temporada são chamados de To Be, parte 1 e parte 2, inspirado no famoso monólogo Ser ou não ser, eis a questão. O episódio 11 da quinta temporada é intitulado de To Tine on Self, que faz referência a Apolônio e seu filho Laertes. O nono episódio da sétima temporada é chamado de What a Piece of Work is Man, que também é uma referência a obra Hamlet do Shakespeare. A maioria dos atores principais faz as próprias acrobacias e condução das motos. No entanto, nem todos se sentiam a vontade com isso lá no início da série. Por exemplo, o ator Hal Perlman, que dá vida ao Clay Morrow, disse que levou algum tempo para se adaptar ao controle da sua Harden e realizar todas as suas cenas sem dublões. Kurt Sutter, o criador da série, dá também vida a um personagem na série, Otto Delaney, um dos membros do Sancro que se encontrava na prisão. No entanto, o Sutter nunca aparece nos créditos como ator. O personagem principal de Jax é parcialmente baseado na vida de Eduard Winterhelder, como foi retratado em seu primeiro livro Out in Bed Standings. A série foi encerrada após sete temporadas, mas nesse ano ganhou um spin-off chamado Mayans MC, que expõe um pouco mais da trajetória dos botequeiros latinos que protagonizaram a série. E aí, gostaram de saber um pouquinho mais sobre Sons of Anarchy? Então fique sempre ligado nas nossas redes sociais para acompanhar curiosidades e as novidades da sua série preferida. Inscreva-se e cursa esse vídeo e nos vemos em breve, num próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí